e aí galera beleza então vou fazer uma dessecação aqui ó aí tô abrindo a barra aqui e eu tô com pressa né para fazer logo que tem que fazer dois tanques senão ele escurece só que aí você fica vendo aqueles vídeos que acontecem aqueles acidentes tava pressa falta de atenção e dá só uma olhada o que que eu tô do lado ó uma rede luz aí se liga ó se eu abrisse a barra tchau e pegar fogo não ia ver então é eu sempre faço aqui eu abro a barra aí eu pensando feliz será que eu tô certo não e eu tive que gravar para mostrar isso cara ó ó e até antes eu ligar a câmera aqui tá por tem que fazer logo tem que fazer logo aí na que eu cliquei para apertar na área aqui que eu abri a barra parei a barra eu ligar o gps olha aí a rede luz e aí a falta de atenção cara é foda velho foda abaixo quadro aqui toda vez toda vez eu toda vez eu baixo quadro aqui ó toda vez uma rede luz lá em cima aí aqui do que eu nesse movimento que eu faço aqui não vai pegar ó ó tranquilo para não pegar no chão não bater uma levantadinha agora a gente fechar toda vez eu faço isso só que aí o cara chega estressado que chega com coisa acaba acontecendo o que acontece com os outros lá cara cara acaba morrendo por não prestar atenção no que tá fazendo beleza deixa deixa no comentário aí que vocês acham que já passaram por isso e prestou atenção e corrigiu deixa no comentário aí a bandeira do brasil é brasil véi só aí mas não para de secando e já plantando atrás para vocês só aí beleza gurizada tudo bom aí ótima colheita a todos aí que essa safra tá pelo menos aqui na nossa região tá muito boa só que outras tá faltando né a natureza é foda né mas mas tudo de bom valeu e aí